Fala galera! Vocês viram aí a minha decepção, grande decepção, né? Com o ocorrido, mas a gente veio aqui pra debater, falar um pouquinho sobre essa saída do Thiago Nunes e a entrada do Eduardo. E falar um pouquinho também do jogo aí que a gente teve na quarta-feira. Meninas, vamos fazer uma ponderação aqui. Nós estamos entre três pessoas que uma não está com raiva, a outra está com ódio e a outra é neutra. Então vamos ter um debate... Eu vou ser mediadora desse debate porque eu estou exatamente em cima do muro. Então você começa, você é mediadora, a falador antes de começar. Começando pelo Bora Multimar. Se você quer fazer a sua consignação de carro, quer vender e seu carro não está conseguindo, vai até a Bora Multimar, que é a Avenida Comendador Franco 4306. É sensacional, você com certeza vai vender seu carro lá. Fica lá, conversa com o Raul, com o Wesley, com o Bora. E vocês vão ter, com certeza, a melhor negociação pra você vender seu carro. Então vai lá, quando dá a Avenida Comendador Franco 4306. Quer fazer um bom negócio? Bora! Lembrando que o seu carro nunca vai te deixar na mão, porque ele não vai se vender pra outra pessoa sozinho. Então, vamos começar esse debate agora falando disso. E aí, gente? Eu pensei nessa piada. Eu pensei que esse programa tem várias histórias, gente. Eu estou com muita raiva, então pode começar. Eu gosto de começar pelo ódio. Raíssa Silva. Pelo ódio. Então, olha pra gente, o que você achou aí, no panorama geral, da forma como o Thiago saiu? É, você, a jornalista, tentar ser imparcial, tá? Vou tentar ver dos dois lados. Eu fui na coletiva do Thiago contra o CSA. Foi aonde os jornalistas mais perguntaram sobre a questão do Corinthians. Porque foi exatamente na semana passada que rolou a questão que ele ia mesmo, que ele estava fechado com o Corinthians e tal. Eu senti o Thiago diferente na coletiva. Ele não era mesmo o Thiago de outras coletivas. Achei ele estranho um dia. Comentei isso nos nossos grupos. Falei que ele estava estranho. Mas em nenhum momento eu achei que ele estava mentindo. Porque quando ele fala, ele fala olhando no olho. Até a gente já teve a oportunidade de fazer coletiva com ele também. E ele olha no olho da gente quando ele está conversando. Então, assim, a minha grande decepção com o Thiago foi essa. Pra mim, ele mentiu. E ele mentiu, tipo, descaradamente. Estamos gravando esse programa na quinta. E ele deu uma entrevista na quarta. Falando que ele não tinha fechado o negócio com ninguém. Que ele não tinha propostas de ninguém. Ele ainda continuou assustentando que ele não tinha propostas com ninguém. E aí, hoje, quinta-feira, quatro horas da tarde. O Corinthians vai lá e renuncia ele com o tempo. Então, assim, pra mim, tudo que ele falou, eu acho que ele foi contra tudo que ele falou. Ele foi no bola da vez. Ele falou que ele gostava de continuidade. Que o dinheiro não importava. Que ele gostava de continuar o trabalho. Sabe? E pra mim, ele foi contraditório em tudo que ele falou. Então, a minha maior decepção não é ele ter saído. Porque eu já esperava que um dia ele ia sair, né? Por isso, eu não tô falando que ele não devia sair. Porque eu não quero pensar. Não. Eu sabia que ele um dia ia sair. Mas ele saiu da forma que ele saiu. Então, foi isso que me magoou. Foi isso que me machucou. Me machucou também, porque, se tu não sabe, eu convidei ele pro casamento e tal. Então, assim, eu acreditava no Tiago. Quando você encontra o Tiago na rua, quando você encontra o Tiago fora, o Tiago não conversa com você como se vocês se conhecessem há muitos anos. Eu tive a oportunidade de encontrar o Tiago várias vezes. E conversar com o Tiago como eu não converso com vocês. De me abraçar. Ele sabia meu nome. A primeira vez que ele me encontrou, ele sabia meu nome. Ele sabia onde que eu trabalhava. Ele me via na coletiva. Ele chegava e ele me abraçava. Então, assim, essa foi a maior decepção. Foi saber que tudo que ele falava, hoje, pra mim, não era nada. Era uma mentira. Então, essa foi a minha maior decepção. A minha tristeza com ele e a minha decepção com ele é essa. Eu não vou falar, não vou ser hipócrita aqui de falar que eu vou torcer. Porque eu não vou torcer. Eu quero que ele não ganhe nada no Corinthians. Eu quero que o Corinthians caia com a segunda divisão ano que vem. Torço muito pela pessoa dele quando ele sair do Corinthians. Quando ele atingir um nível pra fora. Quando ele for pra Europa, que é o sonho dele. Que ele falou isso e ele foi muito claro nisso. Quando ele for pra Europa, quando ele atinge uma seleção brasileira, que eu acho que ele pode, que ele tem potencial pra isso. Aí sim, eu volto a torcer. Mas hoje, enquanto ele estiver em qualquer outro time brasileiro, eu não consigo ter essa... Eu não sou evoluída nessa... Esse Buda. Essa coisa dentro de mim, não. É porque hoje eu estou decepcionada com ele. Talvez não já passe, mas hoje é decepção. E você, Thaís? Bom, eu acho que essa decepção todo mundo sentiu. Porque, como eu falei, é do torcedor. A paixão, a emoção é do lado do torcedor. Mas, como eu disse, eu acabei entendendo porque a gente, quando entende futebol, sabe que é business. Eu mesma falei que parei de sofrer por causa disso quando eu entendi que eu ficava sofrendo. Sendo que por trás tinha um monte de cara pensando só em negócios, né. Já cansei de passar raiva de diretoria, não investindo em jogador, essas coisas. Pra depois entender que por trás rola muita coisa. Então eu entendo, entendo que as palavras dele acabaram mexendo com o torcedor. Ele mesmo disse que era um casamento entre ele e a torcida. Essas coisas vão construindo mesmo esse negócio de romance. Mas acho que é ali que a gente não pode ser tão ingênuo. Porque, infelizmente, é assim, gente. Por trás e cada coletivo de cada palavrinha ali tem muito, muito, muito mais rolando por trás. Acho que ele saiu na hora certa. Como carreira dele, como profissional. Porque ele está no auge. Vamos lembrar que a gente não vai ficar ganhando título sempre, todo ano. O mercado dele é o brasileiro. Ele não vai pra fora agora. Se tem uma chance dele ir pra um clube grande e ganhar mais, é agora. Porque ele acabou de ganhar dois, três títulos aí pela gente. Então nessa parte eu acho que ele está certíssimo. E fiquei mal também depois da coletiva que ele deu a pós. Porque eu acho que ali ele poderia ter aberto a verdade e falado assim, ó. Tem proposta mesmo. Estou aceitando. Peço desculpas por tudo. Sei lá. Fiquei enrolando. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem. E, na verdade, eu só queria dizer que, gente. A gente vai ter que aprender a superar. Porque o final do ano está chegando. E a gente vai ter muito mais despedidas. Claro, não tão doloridas como essa. Não vão afetar tanta gente hoje como essa. Mas, infelizmente, no futebol a gente tem que aprender a superar rápido. Quero fazer um comentário sobre o que você falou. Se o mercado dele é brasileiro, por que ele não saiu pro Inter, então? Eu esqueci de falar da continuidade. Eu acho que, assim... Você não fala continuidade. Continuando, eu não falo continuidade. Não, não é. É que eu acho que, por exemplo, de continuidade, ele fala que ele tinha a Libertadores. Eu acho que ele encerrou o ciclo dele aqui. Ele ganhou títulos, ganhou a Copa do Brasil ali. Ele mesmo falou que ele entendeu que ali acabou o trabalho dele. E eu acho que é... Eu não sei como é que a gente vai estar pra Libertadores ano que vem. Ainda mais que o Atlético... Acho que, como a gente disse, ninguém reparou nisso da coletiva. Que o Atlético falou que vai investir a mesma coisa que investiu esse ano. Pra ano que vem. Isso é um problema, gente. Se a gente quer ganhar a Libertadores, a gente tem que... Claro, não vou falar pra fazer loucuras. Mas tem que fazer um pouquinho mais. Acho que no Inter ele acabou não indo por não ser... Por estar tão próximo ali, eu também não sei como é que foi a negociação com o Inter, né? Às vezes ele até ouviu a proposta, mas não sei lá. Conforme está sendo os coletivos, acho que... Então, talvez ele tenha ouvido a proposta, mas não seduziu ele o suficiente. Ou ele achou que o Corinthians seria... Por mais que ele fale que não é pela visibilidade, eu acho que é pela visibilidade, sim. Como eu falei ainda, se ele querendo ou não, todo mundo quer chegar numa seleção brasileira. O Corinthians, os últimos sete treinadores da seleção brasileira, quatro foram no Corinthians. Então, assim, ele pode falar que não, mas é uma visibilidade que vai acabar acontecendo. E se ele for bem, sei lá, pode acontecer. Então, acho que tudo isso pesou ali. O Inter também não sei. Eu não vou saber o que rolou por trás da proposta. Às vezes, ele pediu alguma coisa também pra ele, às vezes não quiseram dar, e o Corinthians acabou de dar. Como assim, como deu pro espaço pra auxiliares, pra ele levar aí pra uma equipe. Então, acho que é isso. A gente nunca vai saber o que rolou por trás de verdade, infelizmente. Tem muita coisa. Acho que o Atlético, na nota dele, também deixou de pesar o seu lado. Porque, ok, memória curta, beleza. Mas o Atlético vai ter memória curta. Deixou o cara na CLT por muito tempo. Ganhou um título na CLT. Passou o final de ano sem saber qual seria o futuro dele. Pra ser como técnico, de fato. Então, acho que, assim, o rancor dele pode ter vindo aí também um pouquinho. Todo mundo quer, ele quer ser tratado como profissional, como técnico promissor que é. E talvez soltou nessa hora aí o Atlético enxergar um pouquinho mais disso. Além de ficar falando do Diniz por muito tempo. É. Eu estou em cima do muro exatamente por esses motivos e alguns outros. Eu acho que, sim, o fato dele ter sido interino por tanto tempo, com certeza, pesa nessa hora de, tipo, ter gratidão a um clube que não valorizou ele da forma como ele merecia desde o início. Eu não gostaria que essa saída dele manchasse tudo o que ele fez por nós. Porque, realmente, ele foi o melhor técnico da história do Atlético. E eu acho que isso não vai mudar. Assim, vai mudar. Eu espero que tenha outros melhores, mas não nesse momento. Oi, libertadores. E, assim, o que eu senti da questão dele ter mentido é porque, provavelmente, ele foi muito imaturo nesse momento, até por ser um técnico jovem. Porque outros técnicos no lugar dele fariam a mesma coisa e se sairiam muito melhor por ter malícia. Por chegar ainda... Acho que faltou uma assessoria de imprensa. Faltou uma assessoria de imprensa. Eu sou assessora de imprensa, Thiago. Se você precisar... Não, eu vou mostrar as meninas falar. Acho que ele abriu a boca demais. Como ele estava ali todo o tempo, dando todo o coletivo, acho que ele achou que precisava dar uma resposta e acabou dando e dando afirmações tão impactantes. Porque eu acho que ele deveria ter falado, ter feito um maluco, fingido demência e falado assim, olha, gente, não sei, meu futuro está indefinido, não tem nada decidido. O Pedro vai ser doente. O Pedro vai ser doente. Sinceramente, você sabe o que eu acho? De verdade, assim, mas óbvio que eu também nunca vou saber, não sei se ele está mentindo ou não nisso também. Por exemplo, eu acho que ele dá um prazo para o Atlético. Eu acho que o Corinthians estava começando a pressionar ele. Com certeza. Tipo, você precisa nos dar uma resposta. Ele ficou enrolando até o Petrália sair do hospital, porque precisou ficar enrolando, porque não ia ter uma negociação ali sem, pelo menos, né, ouvir o homem. Não, eu acredito que ele já tinha esse contato com o Corinthians há muito tempo e que ele, com certeza, só iria entrar no Corinthians em 2020. Então, não tinha essa pressa. Quando o Carilli saiu... Ele falou, cara, eu preciso da tua resposta agora, a gente precisa de posicionamento agora. E aí, ele pressionou a diretoria do Atlético. Daí, de repente, do nada, ele estava com pressa. Coitado do Petrália, nem voltou direito de alta. Já teve que fazer correndo a reunião com o Thiago. Não, eu imagino o Petrália deitado na cama do hospital, falando, pelo amor de Deus, eu preciso sair do hospital antes que leve o meu pé aqui com hipócrita. Não, mas é a explicação de tantas coisas mudarem um dia para o outro. Não, 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 não. E foi bem com a demissão do Carilli. Foi essa a minha decepção, entende? Não é a mentira nas últimas coletivas. E foi essa pressa, porque virou do nada. Do nada. Estava tudo bem. De repente, do nada. De repente, do nada. Não, tem até terça-feira para decidir. Exatamente. Mas é só um aviso, gente. Nem tudo que é dito em coletivo, as coisas levem ao pé da letra, tá? Porque, cara, futebol, acontece muita coisa por trás, gente. Muita coisa. Infelizmente, mexe com o nosso emocional. Então, a gente vai ter que aprender a separar as coisas e não quiserem sofrer. Exatamente. E outra coisa que eu vejo nesse ponto da nossa revolta, de todos os torcedores, e que eu gosto de frisar, é que assim, gente, amor pelo time e fidelidade ao time, quem tem, somos nós, torcedores. Quem tem que ter, somos nós, torcedores. Nunca podemos cobrar esse amor que a gente sente, esse mesmo amor que a gente sente, de um profissional que está lá para ganhar dinheiro. Que, querendo ou não, no final do dia, é isso que importa. Então, tanto técnicos, quanto craques, a gente sempre escuta muito isso, que o cara saiu de um time X para ir para um time Y, e falou, ah, é um vendido, não sei o quê. Cara, ele não vai ter o mesmo amor que você, nunca. Ele não vai ter o mesmo amor pelo clube que você tem, porque você é torcedor. Vocês querem um exemplo? Adriano. Não foi ali a cria da base do coxa, todo mundo lá, erido. Mas segundo, os torcedores do coxa, ele não é aí. Agora, né, gente? Porque eu vou falar sério, porque daí, na hora que ele decidiu voltar para o Brasil, muitos coxa brancos ficaram decepcionados, porque acharam que ele ia voltar para o coxa por amor. Para vocês perceberem que não tem amor, gente. E, assim, é, na verdade, até bom para eles, porque, gente, como profissionais, eles não podem ficar se apegando ao seu tempo. O jogador muda de time muito longe do tempo. A gente não precisa ir muito longe também. A gente tem o Vinícius de prova. O Vinícius é atleticano, mas quando chegou aqui, né, a gente sabe o que foi Vinícius. E hoje fala mal do Atlético por fora, já escutei coletivo falando mal do Atlético, já vem aqui e briga com todo mundo. Então, assim, é carreira, infelizmente é carreira, acontece muita coisa no meio. E, assim, eu concordo com a Rai, no sentido de que ele falou besteira demais. É, nas coletivas. E, assim, a minha impressão que eu tenho é que ele falou, assim, não, eu tenho interesse em ficar no Atlético. Entre parênteses, no cérebro dele, pensando, deixa que o Atlético me pague um milhão. Sabe, né? Tipo, ele não... É, talvez seja o que ele falou, aí ele não completou. Ele não completou a frase, mas eu acho que a frase completa seria, eu tenho interesse em continuar, claro, o projeto é maravilhoso, eu tenho interesse, sim, em continuar desde que o Atlético me pague um milhão de reais. E aí, eu disse... Porque se a gente for fazer uma conta básica, se o Atlético fosse pagar 400 mil pra ele, o Corinthians 800 mil, o Atlético era 400 mil, dois anos, o Corinthians é 801 ano, a conta no final, a matemática no final é igual. Não, mas eu, sinceramente, acho que não foi só pelo dinheiro. Eu também acho que não. Eu acho que é isso, gente, o ciclo dele se encerrou, e eu achava já que ele ia sair final do ano, porque o ciclo se encerrou mesmo. Então, acho que ele foi pra aceitar um novo desafio, assim, claro, e ganhar mais visibilidade também. Só que eu acho que ele decidiu. Mas por isso que eu falo, o time coletivo, ele podia ter esclarecido tudo ali. Ou não esclarecido nada, não falava nada. Tipo, não devia ter feito coletiva. Tiago, lembra, assessora de imprensa, eu vou te dar uma aula. Quando você não tem o que falar, você não fala. Você fica quieto. Eu acho que se é pra falar, se é pra falar mentira ou coisa, pelo menos, ou então ele que chegasse lá e só falasse assim, mesmo que não tivesse arrependido. Fala assim, gente, desculpa a torcida. Sei que acho que algumas pessoas interpretaram a mais, eu tenho um envolvimento ali um pouquinho mais romântico e emocional, peço desculpas, estou pensando na minha carreira, ponto. Entendeu? Sim. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês duas. Quanto tempo o Tiago Nunes dura no Corinthians? Eu acho que dura um ano. Você acha que ele fica um ano? Eu acho que ele fica também. Mas eu acho que ele vai passar por dificuldades muito grandes. Por quê? Vou explicar, não é corando não, até porque eu não vou torcer pro Corinthians, eu quero mais pro Corinthians e velho. Mas assim, a cobrança nos times do eixo são muito diferentes. Ontem o Neto começou a gritar no programa já, o Tiago nem tinha sido anunciado como técnico do Corinthians. A cobrança no eixo é muito diferente. Gente, eu acho que... Você perde três partidas, a Gavião está entrando no CT pra bater no técnico, entendeu? O ponto é o Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique com a esposa. O parceiro também é em cima da esposa dele. Então assim, o Tiago tem que ter uma cabeça muito boa, a Fernanda tem que ter uma cabeça muito boa, primeiro pra não expor a Luísa, o Tiago não pode expor a Fernanda, e ele tem que ter uma cabeça muito boa pra entender que a gente é chato. Torcedor atletico não é chato, e a gente sabe, a gente cobra, a gente penteia ele ali, mas a gente não é a torcida lá de cima. Não, eu acho que sim. Eu acho sinceramente que com o elenco do Corinthians, com a situação dos times todos do eixo, que estão muito melhores que o Corinthians, eu acredito, Palmeiras, enfim, Santos, eles estão vindo muito melhor que o Corinthians, então a chance do Corinthians levar umas belas pedradas desses times, já no Paulista, é bem grande, a menos que realmente o Corinthians não vai mais ter mais dinheiro pra investir, depois da grana que ele gastou com o Thiago Nunes, e comissão técnica, que isso também foi um vacilo. Eu acho que, cara, o time do Corinthians está desestruturado, não está com um elenco bom, o Thiago Nunes vai perder uma, duas, três ali, perder de 3x0 do Palmeiras, gente, ele já vai levar ali uma divertência, já vai ser um cartão amarelo, perder mais uma do que outro cartão amarelo, e assim, eu acho que ele vai ter que contar um pouco com a sorte do Corinthians não ir tão mal contra os... É, tudo vai depender desse final de ano, na verdade, porque o Corinthians está refazendo o departamento de futebol dele também, a gente tem que lembrar disso, e o Thiago vai participar dessa renovação, tenho certeza, vai participar de renovação do elenco, é, mas, e se apresenta a gente, e se apresenta a gente, porque vamos lembrar que temos dois jogadores do Corinthians. Mas eu queria falar uma coisa, Thiago, se você quiser, você já que, você ama tanto o Maxon, pegue o Maxon e o Grêmio. Oi, Grêmio, tudo bem? Vamos negociar com o Corinthians. Leva junto. Você pode ir. Mas assim, não, gente, eu preciso fazer uma piada, eu preciso fazer uma piada, gente, ah, não, dá pra fazer nada, não, não posso, não, eu preciso fazer um jogo de parque, pelo amor de Deus, eu fiz uma piada, esses dias atrás, trabalhando depois que o Thiago falou que ia embora e tal, um corintiano fez um time, do Corinthians, com todos os nossos jogadores, não vai ser torcer pro Atlético amigo. Ou ele vai mudar de chino, lindo. Não, piora, as galera sonhando com o Bruno Guimarães, Gente, o Bruno Guimarães não saiu pro Flamengo, ele só vai pra Europa. Gente, imagina o estrago aqui, nossa, não, nem que ela tá saindo. Eu não queria dizer nada, mas assim, Bruno Guimarães vai pagar o elenco de 2015. Bom, gente, pra me encerrar o sim do Thiago Nunes, é... Página virada, porque vai falar, é, novo técnico também. Vai em paz, vai lá, você vai perder tudo que você tenha pela frente, o Corinthians não vai pro Libertadores, podem travar aqui, o Corinthians não vai pro Libertadores, não vai disputar Libertadores, seu sonho não era ganhar, você vai ter que esperar mais um ano pra ganhar, talvez só ganhando aqui no Atlético, um dia, se você voltar, então assim, não sei se voltou, e já era. Então, página virada, vamos falar sobre o jogo de quarta-feira. Meninas, o que acharam de nosso time, com o novo comandante, interino, por enquanto, como diz Eduardo, até o próximo jogo é ele, o próximo a gente não sabe o que vai acontecer, né? Também. Eu vou ser bem objetiva, eu achei o jogo com jogadores um pouco apáticos, deu pra ver que eles sentiram sim a saída do Thiago Nunes, não jogamos mal, afinal de contas, a gente conseguiu ficar ali no empate, o Cruzeiro veio com muita sede, ele precisava pontuar, ele precisava do resultado, e o Atlético conseguiu segurar muito bem, foi um jogo de muitas finalizações, e muitas defesas incríveis, do goleiro do Cruzeiro, o Fábio tava num dia extremamente inspirado, e eu acho que esse foi bem um retrato do jogo como um todo, quero falar de Sassá, Sassá você foi criminoso, o que você fez não era nem digno de cartão vermelho, era digno de prisão, de cadeia, porque o que você fez com o nosso Bruno Guimarães ontem, foi um, quarta-feira, foi um crime, eu fiquei revoltadíssima. Detalhe do Bruno, é que o Bruno ia se apresentar pra seleção na segunda-feira, foi confirmado, que o Bruno teve uma lesão, então não sabem se o Bruno vai pra seleção, o Bruno tá usando aí, seleção, uma seleção mais top aí, e isso pode atrasar um pouquinho mais aí a ida do nosso, do melhor volante do Brasil, pra seleção, né gente? É, ficou aí o desejo que ele se recupere rápido também, porque também a gente não sabe, ele provavelmente não vai jogar contra o São Paulo no domingo, e além disso temos outras bases, Marco Rubem e Léo Pereira também vão desfalcar o time aí, Léo Cittadini também, Léo Cittadini provavelmente também, porque se tinha vontade de lesão, sentiu de novo durante o jogo, Eu acho na verdade que a entrada do Cittadini foi um pouco precipitada, vou citar o Thiago Nunes, porque na coletiva contra o CSA, ele falou que o Léo não estava preparado pra poder jogar ainda contra o Cruzeiro, talvez ali, ele estava cheio de fita no joelho ali, eu não teria entrado com o Cittadini, talvez eu tinha entrado com o Eric ou com o Camacho ali no lugar, porque o Camacho foi o melhor jogador contra o CSA, então assim, eu teria entrado com o Camacho ou com o Eric no lugar do Cittadini, mas, aliás, a ajoelhada que ele deu na partida também deu pra escutar lá da Getúlio Superior, então assim, foi tenso, eu espero que o Citta se recupere logo, porque o Citta vem fazendo jogos surreais, assim, que vem, ele melhorou muito, 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 o meu desejo é que ele se recupere, que o Bruno se recupere amanhã já, pra mim, amanhã ele já tá bem, se eu pudesse ir lá fazer... Vamos fazer uma nova feira, vamos fazer uma nova feira, todo mundo, cada vez vamos lá vir mais um painel, sobre o que você acredita, pela recuperação do Bruno Guimarães. Mas é isso, acabou sendo um jogo aí um pouquinho chato, pra todo mundo, acho que, como eu falei, eu cheguei com sono, saí com mais sono ainda, muito porque o Cruzeiro veio fechado, quando o Sassá foi expulso, se fechou mais ainda, o Atlético também, por mais que tenha feito muitas finalizações, não conseguiu marcar, senti que o time também, não que jogou mal, mas tava faltando alguma coisa a mais, senti falta de mais individualismo, o Rony tava ali tentando, como sempre, nas decisões erradas, fazer algumas coisas, mas também não tava 100% ele, senti o meio apagado, a gente jogou muito pelas laterais, queria mais presença ali de meio, pra gente tentar quebrar a marcação, erramos bastante passe, justamente por eles estarem pressionando a gente, prontos pra jogar em cima do nosso erro, a gente furou muita bola também, mas é isso aí, a gente tá continuando o Brasileirão pra organizar, agora a gente vai ter que organizar o time mais ainda, apesar de, como a gente tava falando, o Madson deu a entrevista coletiva, falou que o Atlético não precisa de treinador, porque já sabe mais ou menos como jogar, lógico, a ideia aí que a gente falou do jogo cap também, que desde a base, o Atlético já tem aí, esse jogo meio pronto, os objetivos do que ele quer dentro de campo, então a gente vai saber jogar, então foi um joguinho meio apático mesmo, não sei se foi porque sentiu, o que aconteceu, mas faltou o brilhantismo que sobrou no Fabio. Eu acho que muito, muito, esse jogo morno foi o que os jogadores sentiram, querendo ou não, são três anos com o Thiago Nunes, Bruno Guimarães, Zé Pereira, então assim, você sente, né, a saída, a gente sentiu, imagina eles que estão ali todos os dias, o cara, não só com ele, mas com os outros auxiliares técnicos dele, que também foram embora junto, eu acho que foi isso, queria fazer um adendo que todos os nossos atacantes, atacantes meio para frente ali, fizeram uma finalização, e o Fabio defendeu todos, então assim, se não fosse o Fabio, o jogo contra teria sido um 5x0, frouxo, o Cruzeiro chegou em duas bolas difíceis, duas finalizações, que o Santos fez duas defesas incríveis, assim, mas o Fabio das nossas, foram pelo menos umas sete defesas difíceis. E destacando também o Thiago Aleno, que jogou muito bem ontem, voltou para o seu ritmo de jogo, que a gente gosta de ver, ontem eu senti que o Thiago Aleno voltou, agora voltou para o game, está de novo, jogou muito bem ontem, inclusive foi um dos que não era atacante, um zagueiro, mas que ofereceu perigo para o Cruzeiro, com certeza cabeceiro. O Cléa Pereira também, tentou também, é o Cléa Pereira sempre tenta, um zagueiro meio atacante ali, mas acho que é isso, o jogo foi morno, foi chato, nove e meia da noite, estava frio para caramba na quarta-feira. Acabamos ajudando o Cruzeiro aí, que eles vieram para não perder, mas o Cruzeiro ainda está na zona de rebaixamento, porque neste momento, o Fluminense está ganhando o São Paulo também. São Paulo que a gente vai enfrentar no domingo, estarei lá no Morambi, espero trazer sorte, apesar que a Fernanda vai junto, vai para Zika, que veio fora de casa, inclusive todos esses desfaltos aí, que a gente está dentro, foi a culpa da Fernanda. Mas eu só queria dizer para o Eduardo, que foi perguntado até na coletiva, para ele, sobre os jovens talentos, que é uma coisa que a gente pede em todo vídeo, ele falou que, se tiverem méritos, vão entrar em campo. Eu só espero que, enquanto São Paulo, a gente vai ter fora o Cittadini, o Bruno, e talvez que ele dê chance, talvez para o Eric, não começar, mas talvez entrar no meio da partida, para a gente, só para testar um nervosinho aqui. Mas até porque a gente precisa iniciar, acho que o nosso plano 2020, ainda mais depois da saída do Thiago, então, que o time esteja preparado, para que virá, tanto no resto do ano, como no ano que vem. Vamos dar os palpites, para o jogo de domingo? Vamos. Fechar este programa de hoje, que a gente falou muito, sobre o Thiago Nunes, perdeu até, eu precisava desabafar, gente, eu precisava. E esse é o meu canal, para poder falar, o meu meio de comunicação. Deixa o meu espaço aí, para fazer o que eu vou falar. Eu queria muito, que a gente ganhasse, porque eu acho, que se a gente ganhar, claro, vai subir ainda mais na tabela, eu quero que a gente termine lá em cima, agora eu quero o G4, antes eu falava G6, agora eu quero o G4. Só para esfregar a cara do Thiago. Por isso, estou com medo, porque a Fernanda vai falar. Mas eu acho que esse é o momento, quando a Fernanda tira a zica. é o dia, né amiga? Todo momento é o momento de tirar a zica, gente, na verdade. Mas eu não sei. Eu acho que vai dar 2x1. Para o Atlético, né? Para a gente. Para a gente. Estamos entendendo, melhor. Porque se for para errar, eu não vou errar, dando vitória para o inimigo. Isso aí. Eu acho que vai ser... 4x1 para o Atlético. Então, de uma vez que ela jogou baixo, a gente fez muitos gols, né? Eu acho que vai ser 1x0 para o Atlético. Eu gosto de fazer palpites ousados, porque assim, 1x0, 2x0 é comum, pá, acertei o palpite, foi 1x0, beleza. Tipo, tá legal. Agora você fala, mano, acertei o meu palpite, foi 4x1. É tipo o Fabiano, quando falou do head trick do... Não, aquilo ali não dá para escrever. Mas eu acho que vai dar 1x0 ali, eu acho que o Rony vai fazer o dele, de bicicleta. Eu acho que tá... Esse é um palpite que eu vou fazer. Esse é um palpite que eu vou fazer. Se o Rony fizer de bicicleta, ele tem que ganhar uma placa Atlético. Atlético, pelo amor de Deus, deixa eu sair morumida do beijão do Fernandes. Eu vou comprar uma bicicleta pequenininha para o Rony. Se o Rony fizer gol de bicicleta até o fim do campeonato, eu vou comprar uma bicicletinha. Se o Rony fizer um gol de bicicleta, nós três vamos gravar um vídeo andando de bicicleta. Isso. Fechado. Essa é a promoção. Até o fim do campeonato. Até o fim do campeonato. Se o Rony fizer um gol de bicicleta, um gol de bicicleta às três, gravando um vídeo andando de bicicleta no Barigui, onde quer que seja. É isso aí. Mas é isso. Vamos seguir adiante. Temos que seguir adiante. Apesar de tudo, o Atlético continua e nós continuamos com o Atlético. Estaremos lá e a gente volta na próxima sexta. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada. Beijo. E, como sempre, o Atlético continua. Vão as luvas, mas as mãos ficam e a gente fica também. Beijo. Tchau. 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 Tchau.